A gente voltou, tá, gente? Essa câmera tá ruim um pouco Como é que eu não vou dizer adeus a vocês? Oxe, o que aconteceu com o Morphe? Ela tá bem ali embaixo e morreu Ou não Não, não Morreu sim Tadinho Não Quer brincar um pouco Ah, eu já assisti É até de Mariano Pony, gente Vocês já assistiram? Perguntou nos comentários, ah não Lá vai Eu odeio isso Celular feio Eu não Eu não Re-iniciar Eu não quero ser assim Ah não Eu não quero ser assim Teddy foi nada E você tá parada Parado É Eu vou esperar aqui Mas o que foi isso aqui? Não Mas cadê você? Ah, tá bem ali na casinha Eu tô no alto Não Você moveu a casa Ah, a gente tá sem botão pra apertar Eu não quero ser assim Eu não quero ser assim Opa Foi mal Eu esqueci Ah não Desculpa Ah não Desculpa Eu esqueci Acabou pra porta Morri 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 Desculpa O chat O chat Pode gravar